Aqui é um laptop, notebook positivo, estava com problema, mas já foi solucionado. Esse problema é o seguinte, estava dando superaquecimento, o coelho não estava funcionando devido a poeiras sendo interditado por poeira. Então foi desmontado, tirado, feito uma notação preventiva, passado uma pasta térmica, colocado no lugar. Então voltou a funcionar o coelho, estamos aí, vamos fazer a formatação nele, tá ok? É desse jeito, música, eletrônica e informática.